Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje no Feminíssima nós começamos com o estilo próprio Gente, quem quiser se inscrever, se inscreva através desse site Agora tem que se inscrever através do site Porque a gente olha todas as candidatas com o maior carinho Mas a gente recebe inscrições toda semana Então se você quer dar uma repaginada Venha pro estilo próprio junto conosco Hoje durante o programa eu estou vestindo esse terno aqui da Morena Rosa Tá? Que já é lançamento deles E eu dei uma desconstruída no terno com essa pochete da Cláudia Martinez E também estou de Tropic Sun Tropic Sun, gente, é um bronzeado super natural Que a gente faz em casa com a maior facilidade O frasco tem um valor super bom de R$89 E ele dá pra seis aplicações A gente mesmo aplica No conforto da nossa casa, com o ar-condicionado ligado Ele não fica melecado Ele seca na hora E dá essa cor aqui, ó De um mês de praia Não saiam daí porque o Feminíssimo está recém começando E aí E aí